olá seja muito bem vindo ao canal nelson júnior tecladista e nesse vídeo aqui eu vou fazer a análise musical da música como eu quero da banda que de abelha nesse álbum aqui tá aqui de abelha e os abóboras selvagens e então assim esse é um som muito bacana ele é riquíssimo em detalhes tem uma letra bacana um arranjo bem legal então a gente vai fazer o que a análise musical eu vou fazer no caso e você acompanha né porque pra dar ênfase as partes importantes dessa música e lembrando que aqui no canal já tem vídeo no quadro aqui na nova playlist de análises musicais dá uma conferida nas playlists do canal e se inscreva se deixa o seu like aí tá bom ative as notificações também então vamos lá vamos soltar aqui a música pra gente analisar para analisar aqui parte por parte beleza vamos lá então antes dela começar a cantar eu quero detalhar que essa introdução muito bacana que particularmente eu acho que ela dá um tom assim de mistério com esse sintetizador aí fazendo a as notas aí em semi colcheia né então achei muito bacana cara essa intro aqui ó essa marcação e a batera já não encontra tempo aí entra marcando muito legal essa marcação aí da bateria no aro da caixa e o focal incrível né cara tira essa bermuda que eu quero você sério tramas do sucesso mundo particular solas de guitarra não vão me conquistar então assim antes de continuar com a segunda estrofe o vocal da paula está muito bem equalizado bem mixado bem gravado também né porque o vocal é o único instrumento que você não tem como fazer com a estrofe como uma guitarra, por exemplo, mudar o timbre. Claro que hoje em dia existem recursos de estúdio, enfim, mas esse som aqui é dos anos 80, né, cara? E todo mundo sabe que a tecnologia que tem hoje não tinha até então, na maioria das músicas e bandas, não tinha aí nos anos 80. Eu estou sendo bem honesto aí nessa análise musical, por quê? Para não perder nenhum detalhe. Então, o vocal da Paula foi muito bem gravado, o timbre vocal dela é bem bacana, é um timbre suave, não é aquela coisa agressiva. Ela tem uma característica, né, meu próprio, de gravar, de cantar. Existem outras músicas aí do Kid de Abelha que eu quero colocar aqui nessa playlist para a gente conhecer os detalhes, para eu analisar junto com vocês aí que se inscrevem aqui no canal que acompanham o trabalho que eu faço. Então, assim, outro detalhe bacana também a ser, né, mencionado, é o detalhe da bateria, né, essa marcação de tempo entre o chimbal e o aro da caixa, né, muito bacana. Um outro instrumento também, um instrumento que se destaca muito, ele fica ali meio que camuflado, mas ele tem um parafraseado, né, um parafraseado muito bacana que é o contrabaixo. Ele não fica marcando. Pode analisar, eu vou até voltar do começo aqui da música. Observe a linha de baixo. Quando você tiver um tempo, inclusive eu estou fazendo essa análise aqui do vídeo do próprio canal do Kid de Abelha, Kid de Abelha Oficial, tá. Eu não sei se você já reparou nesse detalhe, mas o baixo, ele não fica, tem partes que ele fica marcando, mas a maioria do tempo aí, a maior parte dessa música, ele não fica estático, né, ele fica ali parafraseando as notas durante a música. Muito bacana. Repare o baixo, eu vou repetir de novo desde a introdução. Aqui ele está marcando, né. Ele começa a se soltar. Muito bacana, cara. Repara na estrofe, como que a linha do baixo fica. Agora. Contrabaixo muito bem gravado. A guitarra limpa, né, a guitarra fazendo aquele dedilhado gostoso. Os teclados também, uma harmonia bem inteligente, bem bacana. O pianinho holds ali, né. A batera já mudou um pouco a levada, mas está marcando ali na caixa. Muito bacana. E a letra também, que é marcante, né, cara. Se eu falar o tanto de recordações que essa música traz, eu teria que fazer dez vídeos. Essa parte eu vou dar uma paradinha. Essa parte aqui eu quero comentar também, porque o sintetizador da introdução, aquele timbrezinho ali, sint, de sintetizador, ele retorna nessa parte, marcando ali os acordes, com aquela marcação que ele faz na semicolcheia, que casou muito legal. Ficou muito bacana, cara. Eu voltei um pouquinho. Olha a linha do baixo, cara. Longe do meu domínio, você vai de mal a pior. Vem que eu te ensino, como você vem melhor. Perceba que a caixa da bateria, ele sai do aro, né, do aro ali da caixa poucas vezes, e dá esse acionamento aí na caixa. Provavelmente aí uma caixa de bateria eletrônica ou uma caixa de bateria acústica com um bom reverb. Eu acho que seria eletrônica. Nunca reparei nesse detalhe aí. Nunca pesquisei. Mas são raríssimos os momentos que ele faz ali o acionamento da caixa. A maior parte da música, a caixa fica marcando, né, a bateria fica marcando no aro. E ficou muito legal essa paradinha, né, esse break pra retornarem o síntese aí, esse sintetizador do início do som. Diz pra eu ficar muda Faz cara de mistério Mentira, saber muda Que eu quero, você segue Dramas do sucesso Uma outra parte... Bom, particularmente eu odiava, né, meu? Quando ela falava essa parte, solos de guitarra. Brincadeiras à parte, mas... Isso aí pra quem é músico, né, meu? Pra quem quer fazer um... Uma música pra agradar alguém aí. O homem aí agradando a mulher. Quem nunca, né? Então, foi um negócio aí meio que frustrante essa parte aí pros músicos, né, que faziam músicas aí pra tentar conquistar uma mulher, né? Solos de guitarra não vão me conquistar. Pô, é cruel, hein, meu? Bases de teclado não vão me conquistar. Solos de guitarra, putz. Mas é... Faz parte da música, né, meu? Ó, essa parte, depois do break do sintetizador, o que é bacana reparar é que tem um acréscimo ali de um strings, né, de uma caminha ali bem de fundo, né, numa tônica ali, numa nota, realçando a harmonia ali, reforçando as bases do teclado, né, a guitarra fazendo um sonzinho limpo ali, um dedilhado, e também ficou muito bacana nessa parte da música. Ó, o stringzinho ali, crescente, bem bacana. Muito legal, cara. Esse beck and vocal, desculpa aí que eu dou umas paradinhas pra comentar as partes. Nesse refrão, né, quando entra o vocal dela com esse beck and vocal, né, esses vocais de fundo, cara, deu um brilho fascinante na música. Por isso que também entra aí no hall de obras-primas essa música aí Como Eu Quero do Kid de Abelha, né, como eu falei no primeiro vídeo aqui da playlist Análises Musicais, eu só vou colocar som bom aqui. Apenas som de respeito, beleza? Também não impede de você mandar o som aí da sua música pra eu comentar aqui. Beleza? Voltando, então. Ficou muito bonito esse beck and vocals. Vou transformar o seu baixo em arte final Agora não tem jeito Cê tá numa cilada Cada um por si Você por mim Mas nada Uh, eu quero você Como eu quero Uh, eu quero você Como eu quero Uh, eu quero você Longe do meu domínio Cê vai de mal a pior Vem que eu te ensino Como ser bem melhor Longe do meu domínio Cê vai de mal a pior Vem que eu te ensino Como ser bem melhor Uh, eu quero você Como eu quero Uh, eu quero você Como eu quero Uh, eu quero você Como eu quero Esse finalzinho, cara. Destaque para esse finalzinho também. Eu vou voltar para repetir. Qual é o efeito de estúdio aqui nessa parte? É o fade out, ou seja, diminuindo o arranjo inteiro. E o fade in, ou seja, crescendo ali essa parte, digamos assim, meio que orquestrada. Uma parte orquestrada, mas assim, com sintetizadores. Pelo timbre dá para perceber. Então ficou bem legal essa jogada aí no finalzinho da música. Que é uma característica também típica dos sons dos anos 80. Esse lance assim, sabe, de abaixando o volume. Antigamente a gente falava assim, vai abaixando o volume na mesa. A gente ia abaixando o master volume ali da mesa de som. Só que hoje em dia já existem esses recursos digitais. Então, percebe que vai diminuindo ali aquele volume. É típico dos anos 80 isso aí. A música perdeu muito. Duas coisas. Esse efeito, esse efeito aí de diminuição de volume no final da música. E outro efeito também que eu sinto falta. Em algumas músicas eles utilizam, mas era febre nos anos 80. Porque aquele efeito de eco, aquele mínimo delay ali no vocal. E eu não sei se colocaram no vocal dela. Não sei se tem. Eu acho que tem um pouquinho também. Então eu vou voltar essa parte para a gente finalizar. Para eu finalizar essa análise musical da música Como Eu Quero, do que de abelha. Olha que bacana. O arranjo vai diminuindo o volume com o vocal dela e vai crescendo o strings. Perfeita a ideia, cara. Olha que bacana. Muito legal. Então é isso aí. Essa foi mais uma análise musical aqui do canal. E essa versão aqui do canal oficial do Kid de Abelha, eu achei bem bacana que provavelmente ela está remasterizada. Porque os instrumentos estão bem nítidos. Eu nunca ouvi essa música com tanta nitidez assim. Ficou bem nítida. Tá bom? Então a gente se encontra aí na próxima análise musical, no próximo vídeo. Inscreva-se. Ative as notificações. E a gente se vê na próxima. Um abraço. Tchau. Tchau.